Fala pessoal da TV do Carro, eu sou o Lucas Vieira, gerente comercial aqui da Hyundai Caoa, da Cristiano Machado, 2020 no Cidade Nova. E vim trazer pra vocês, a gente sempre fala muito de carro zero quilômetro, mas também trazer o nosso portfólio de carro seminovo. Os melhores seminovos de Belo Horizonte, tá aqui na Caoa. O carro é revisado, o laudo é aprovado e a gente dá garantia de procedência. Então pra você que quer um carro seminovo, corre pra Caoa que você vai fazer um excelente negócio. Vem pra Caoa!